Boa parte do portfólio de equipamentos e algumas tecnologias e soluções, elas são estrangeiras. Hoje a gente ter essa possibilidade de produzir esse conhecimento no Brasil é fortalecer a economia, o estudo, a sociedade, é tangenciar sobre essa importância de produzir conhecimento na nossa terra, no nosso Brasil. A rede de institutos SENAI de inovação vem para atender uma lacuna principalmente no que tange a geração de tecnologia e a transferência dessa tecnologia para o setor industrial, ou seja, o aplicar essa tecnologia que está sendo desenvolvida. Essas tecnologias novas, elas requerem profissionais com essas habilidades e com essas competências. Então nos nossos cursos técnicos, nos nossos cursos do ensino superior, a gente envolve nessa etapa de formação dos alunos a possibilidade de utilizar a infraestrutura, claro que nos devidos horários, de conhecer como funcionam. Isso envolve inclusive mudanças nas grades curriculares. Mas ainda há uma barreira de conhecimento também, que é qualidade na formação de pessoas. Como eu falei, a gente sair de uma atribuição que exige muito mais de músculo para uma atribuição que passa a exigir muito mais de cérebro. A gente já sabia desde aquela época que se a gente tivesse sucesso, o turnover é muito alto, porque se eu tenho sucesso com a empresa, a empresa leva a pessoa. Hoje a gente tem um turnover aqui de 15% a 20% por ano, quer dizer, 15% a 20% das pessoas são contratadas pelas empresas. Os nossos clientes acabam priorizando muitas vezes a contratação de profissionais que trabalharam em projetos com eles que estavam aqui. Então as pessoas passam por aqui, mostram valor, se desenvolvem e acabam indo trabalhar nos clientes com as próprias tecnologias que passaram por aqui. Não estou achando ruim, isso é função do Senai. A função do Senai é formar pessoas, né? A gente contribui para o despertar, para que aquele aluno, aquela aluna pense que ele pode ser um profissional bem-sucedido que atua na área de energias renováveis aqui no Estado ou no Brasil. Hoje o Cimatec é uma referência internacional, com grandes projetos que a gente está aí desenvolvendo para diversas áreas, seja para a parte sub-cia, para a participação offshore, seja para a parte médica. E a gente conecta. A gente conecta os exemplos de educação e pesquisa aqui no Instituto Senai de Inovação e Energias Renováveis. Então a gente vem implementando, vem conduzindo dessa forma, porque de fato a gente precisa formar os profissionais para que eles estejam preparados para as oportunidades do futuro. Hoje o Senai tem muitas frentes importantes que tornam o Cimatec essa referência. Estar trabalhando aqui no nosso local, onde a gente conseguiu criar essa raiz de conhecimento, é muito importante. Já tentaram te roubar também? Já. O que é que te fez ficar de novo? É o propósito, né? O propósito, essa visão do que a gente faz aqui é mais importante do que só para a gente, né? É importante para o país, o nosso país precisa disso e, em última instância, o mundo precisa disso. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí